Música Muito boa noite sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela UxTV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre a décima edição do Colóquio de Moda, que começa amanhã e segue até quarta-feira aqui em Caxias do Sul. E por falar nesse assunto, você vai conferir agora uns toques bem bacanas sobre a moda primavera-verão. E depois, ainda tem dica cultural aqui no Armazém. Música Temos três meses de alto inverno, três meses de alto verão e seis meses da nossa meia-estação. Então, seria a maior preparação que a gente tem, até nos guarda-roupa das pessoas, é fazer essa junção de quando a gente está saindo de uma estação para entrar em outra, como é agora, saindo do inverno para o verão. Música Esse verão vai estar norteado por três principais tendências. Uma delas é o street art, né? Aquela moda colorida, cores vibrantes, onde as pessoas gostam de estar com o visual muito arrojado, muito diferente. Aquelas pessoas que realmente gostam de chegar com uma vibração diferente. E é baseada nas grandes cidades, nos grandes centros, naquelas cidades que não tem praia, mas que tem uma cultura, né? Uma coisa, uma expressão de arte muito forte. A tendência do pôr do sol, que essa tendência é uma tendência linda, dos azuis verdejantes, dos tons candy color, das rendas, das roupas mais fluídas, onde eu creio que a maioria das pessoas vão se encaixar aqui, porque ela transporta o verão para o visual de cada uma das pessoas. E a tendência também do contraste de cores, que seria uma tendência talvez um pouco mais básica, mas muito linda, baseada no interior do nosso Brasil, onde ela joga duas, três cores diferentes no mesmo visual, mas um tom suave, com um tom mais neutro, combina muito preto, off, com uma terceira cor. Música Eu acho que uma blusa com franja esse ano, né? Uma sandália com franja, uma bolsa com franja, vai ser o que vai dar um visual novo e diferente às roupas que as pessoas já têm em casa. Olá! Meu nome é Pedro Guerra e a minha dica cultural de hoje é o livro Dez Quase Amores, de Cláudia Tajes. A Cláudia é uma escritora gaúcha, ela mora em Porto Alegre, e o estilo de escrita dela vai muito na linha de Marta Medeiros, então para quem gosta é uma boa pedida. Ele conta a história de Maria Ana, que vive dez causas amorosas, e enquanto ela não encontra o homem certo para a vida dela, ela acaba se divertindo com os homens errados. É uma narrativa cômica, traz um personagem real, na verdade, que é o Iotti, o Carlos Henrique Iotti, ele já teve um relacionamento com a Cláudia e ela acabou incorporando nesse livro. Ele é muito engraçado, então fica a minha dica de livro para hoje, para vocês. Até a próxima! Música Vem aí o maior congresso científico de moda do Brasil, o Colóquio de Moda. Seja muito bem-vinda, professora Ana Mary, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Isadora. É um prazer a gente estar aqui para falar um pouco dessas coisas legais que acontecem em Caxias do Sul, porque Caxias também é ponto de referência em moda. Com certeza, professora, um evento que começa sábado, um evento super importante, isso? É, nós estamos agora sábado próximo, começando o décimo Colóquio de Moda e esse colóquio tem uma característica muito interessante, porque ele é itinerante, acontece em várias cidades do Brasil, ele é promovido pela Associação Brasileira de Estudiosos e Pesquisadores em Moda e sempre são universidades que abrigam. A Universidade de Caxias do Sul, comemorando 22 anos de curso de moda, então está muito satisfeita também de poder receber o décimo Colóquio de Moda. E o objetivo maior do Colóquio é justamente, vamos dizer assim, para um público que é formado de profissionais de moda, estudantes de moda, professores de moda, pesquisadores em moda, trazer todas as novidades, as inovações e as pesquisas que estão sendo feitas na área. Então esse é o objetivo maior, é atualizar todo, vamos dizer assim, o profissional, o professor ligado à moda das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E as atividades são diversas, professora? São. Nós temos minicursos, nós temos mesas redondas, sempre simultâneas, então serão seis mesas redondas a partir de segunda até quarta, e teremos quatro palestras que são, vamos dizer assim, palestras proferidas por pessoas muito reconhecidas, nacional e internacionalmente, pelo trabalho que vem desenvolvendo na área da moda. A gente vai ter uma palestrante espanhola, que é excelente, que vai tratar e lançar um livro sobre moda ética e sustentabilidade. Nós temos uma palestrante da China, já que os negócios de moda da China são tão prestigiados aqui no Brasil, e a gente vai ter que saber o que acontece na China que eles conseguiram dar esse passo tão grande em tão pouco tempo, porque eles já têm design, já têm qualidade, têm especialmente preço que a gente não consegue. Nós temos também uma palestrante da Bélgica, que é a Karen, ela é curadora de um museu, que é um dos museus mais importantes de moda no mundo hoje, que é o Museu de Moda da Antuérpia, e ela tem um conhecimento muito, vamos dizer assim, afinado com os criadores belgas de moda, que é considerada uma escola muito vanguarda na área de moda. E temos, no primeiro dia, que é sábado, que é domingo, o Oscar Medissavá. Sim. Que o Oscar Medissavá é cachense, né? É um orgulho pra gente, o Oscar Medissavá. E ele vem também pra falar, vamos dizer assim, dessa trajetória toda da Ausklen, que começou de uma forma pequena, né? E hoje não só é conhecida no Brasil, como no mundo inteiro. E ele também é um designer, um criador, que está sendo reconhecido entre as 100 pessoas mais inovadoras de moda do mundo por uma revista americana. Só pessoal especializado mesmo. Ah, gente, muito boa! Professora, infelizmente não tem mais inscrições abertas, mas eu peço pra que a senhora faça o convite pra quem está em casa e já se inscreveu pra aparecer sábado no Colóquio. É, realmente a gente já encerrou as inscrições, nós estamos com um número bem expressivo, são 800 inscritos, e a gente, claro, quer, vamos dizer assim, atender à altura esses que confiaram nesse projeto, e eu acho que com certeza absoluta será muito proveitoso e praticamente inesquecível pro pessoal da moda. Então, convido e esperamos que vocês gostem. Muito obrigada pela sua presença aqui no Armazém, um bom colóquio. Ok, Isadora, muito obrigada por permitir esses minutinhos pra gente falar um pouquinho. Imagina, é sempre um prazer. Ok. O programa de hoje vai ficando por aqui, tenha um ótimo final de semana, e a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho